Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje dia 2 do 6 de 2021, 8 horas e 33 minutos horário local, 9h33 horário de Brasília. Eu espero que você esteja muito bem, desejo a você uma excelente quarta-feira, lembrando amanhã feriado, Corpus Christi, não teremos pregão na B3, então olho nisso daí, tá bom? Sexta-feira tem payroll, principal e mais importante dado mensal que é equivalente ao CAGED brasileiro, realmente é o relatório de emprego norte-americano, então isso passa uma série de informações importantes para o mercado, tá bom? Prazer para você me conhece, para você que não me conhece, meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e analista de investimentos, essa é a abertura diária para você que deseja participar do grupo fechado, imersões e tudo mais, lá no YouTube ou aqui no próprio WhatsApp ou lá no Telegram ou lá no Instagram, é só você entrar em contato lá que a gente explica como é que funciona, tá bom? Maravilha, lembrando pessoal, essa transmissão ela vai em áudio para o Telegram e para o WhatsApp, em vídeo para o YouTube e o Instagram, tá bom? Maravilha, então vamos lá, vamos fazer aquele giro aí pelo mercado, nesse momento o S&P trabalha em alta de 0,15, Nasdaq em alta de 0,12, Dow Jones em alta de 0,16 o VIX trabalha em queda de 0,11, o DXY trabalha em alta de 0,15, o petróleo tipo Brent trabalha em alta de 0,42 aos quase 71 dólares, o ouro trabalha em alta de 0,07, estável Europa trabalha em alta de 0,16, o Xangai caiu em 0,76, Nikkei no Japão sobe 0,46 e o Bitcoin nesse momento sobe aí 1,75% aos 37 mil dólares, maravilha pessoal, então falando agora sobre o fluxo, ontem nós tivemos os dados referentes ao dia, ainda não saíam os dados do dia 1º, deixa eu ver se na outra plataforma aqui saiu, deixa eu dar uma olhadinha aqui, aqui no Invest Max ainda não saíram os dados do dia 1º, na outra plataforma já saiu, deixa eu passar aqui para vocês, vamos lá, tá ali, boa, então é o seguinte pessoal, ontem tivemos compra de índice futuro por parte dos gringos, 11 mil contratos, estão aí com saldo comprador de 42.907 contratos, no dólar ontem eles compraram 45 mil contratos, foi vencimento de contrato né pessoal, vale lembrar isso daí, então eles estão com saldo comprador acumulado aí de 78.250 contratos, nos juros compraram 152 mil contratos, estão com saldo comprador de 4.479 mil contratos, e no fluxo à vista venderam 339 milhões no dia 31, fechando o mês de maio, mês onde o Ibovespa subiu mais de 6% com uma compra de 12 bi, 200 milhões mais R$122 mil, então muito, muito bom o mês de maio aí, tanto em termos gráficos, quanto em termos fluxo, o mercado foi bem, bem bust aí esse mês de maio, tá bom? Então maravilha, falando agora sobre o CDS Brasil, nesse momento aos R$167,3, vai Torinho, mais um dia de baixa aí no CDS, trabalho em forte tendência de baixa, já estamos pessoal, deixa eu colocar aqui nos últimos seis meses, é isso daí, nós estamos nesse momento, aos R$163,7 é a mínima desde março, desde fevereiro aliás, então muito bom, a mínima desse ano no CDS é R$141,9, então o CDS aí vem numa tendência de baixa nos últimos meses, semanas, isso é muito bom aí para a Bolsa. Falando agora do calendário econômico, já tivemos alguns dados aí, mundo afora, inflação, alguns países da Ásia, tivemos venda do varejo na Alemanha, veio abaixo das expectativas, a projeção era uma queda de 2% em abril e veio uma queda de 5,5%, e a venda do varejo anualizado, a expectativa era 10,1% e veio 4,4%, então realmente bem feio ali as vendas do varejo da Alemanha, tá? Vieram também o IPC FIP aqui do Brasil, né, anterior era 0,44 vezes 0,41 dessa vez, que mais, que mais, que mais, que mais? Tivemos agora a divulgação da produção industrial do Brasil de abril e também anualizada, né, em abril a expectativa da produção industrial era de alta de 0,1% e veio uma queda de 1,3%, então isso é bem ruim, tá, pessoal, isso é bem ruim, não é um dado favorável aí pro Brasil, tá? Assim como anualizada, a expectativa é de 37% e veio de 34,3%, beleza? Daqui a pouco teremos alguns discursos, né, de dirigentes de Banco Central lá da Grã-Bretanha, teremos também da presidente do BCE, da Christian Largate, da União Europeia, que é presidente do, do, é como se fosse o Fed da Europa, tá? Teremos também o fluxo cambial estrangeiro aqui no Brasil, teremos o livro Beige lá nos Estados Unidos e também discurso de alguns membros do FONC lá nos Estados Unidos também, tá bom? E à noite teremos divulgação também do PMI do setor de serviços lá da China, tá? A expectativa é que venha, é que venha 56,3%. E falando em China, o minério de ferro, pessoal, ele subiu 2,77% em Dalian, na China, tá? Então mais um pregão de alta aí no minério de ferro, tá? Minério de ferro deu uma baita de uma recuperada aí no movimento recente de queda, então, é... nem tanto, né, na verdade. Ele, na máxima, chegou a bater 1.337 Wands, 1.358 Wands, na mínima recente, chegou a bater 1.046 Wands, e essa noite fechou aos 1.191,50. Então a gente tá longe ainda dos topos do minério de ferro, mas são aí, já é o quinto dia de alta consecutivo do minério de ferro, tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado, não se esqueça de... se você estiver vendo aí pelo YouTube ou pelo Instagram, dá aquela moral, deixa aquele like, compartilha aí nos seus grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, no próprio Instagram, e assim vai, tá bom? Vamos crescendo aí de forma orgânica, organizada, bastante qualificado o nosso público, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente feriadão, nos vemos aí à noite no fechamento de mercado, e vamos que vamos, galera. Valeu! E aí Obrigado.